Aqui estoy Me presento a ti Con un corazón Totalmente humillado Tomame a mi Tal como soy Con imperfecciones Moldeame a mi Hazme sentir Que puedo venir Llorando ante ti Y me estás escuchando Tu no me rechazas Me muestras tu gracia Me abres tus brazos Tu amor es suficiente Tu no me rechazas Me muestras tu gracia Me abres tus brazos Tu amor es suficiente Para mi Suficiente para mi Tomame a mi Tal como soy Con imperfecciones Moldeame a mi Hazme sentir Hazme sentir Tu no me rechazas Tu no me rechazas Me muestras tu gracia Me abres tus brazos Tu amor es suficiente Tu no me rechazas Tu no me rechazas No me rechazas Tu no me rechazas Suficiente para mi Tu no me rechazas Tu no me rechazas Tu no me rechazas Suficiente para mi Há-me sentir que puedo venir Llorando ante ti Y me estás escuchando Há-me sentir, vuelvo Llorando ante ti Y me estás escuchando Tú no me rechazas Me muestras tu gracia Me abres tus brazos Tu amor es suficiente Tú no me rechazas Me muestras tu gracia Me abres tus brazos Tu amor es suficiente Tú no me rechazas Me muestras tu gracia Me abres tus brazos Tu amor es suficiente Tú no me rechazas Me muestras tu gracia Me abres tus brazos Tú no me rechazas Me muestras tu gracia Aún sin merecerla Me muestras tu gracia Aún sin merecerla Me muestras tu gracia Aún sin merecerla Aún sin merecerla Me muestras tu gracia Aún sin merecerla Me muestras tu gracia Aún en mi dolor Aún en mi pecado Me muestras tu gracia Aún não seja suficiente para o mundo Me mostra a sua graça Aún não seja suficiente Me mostra a sua graça Tu me eliges e me usas Me mostra a sua graça Tu me levantas, tu me llenas Me mostra a sua graça Tu me miras e te alegras E me mostras a sua graça E me mostras a sua graça Me mostras a sua graça Me mostras a sua graça Eso é amor Me mostras a sua graça Me mostras a sua graça Me mostras a sua graça Aún sem merecerla Me mostras tu gracia Tu não me rechazas Me abres tus braços Tu não me rechazas Me mostras tu gracia Me das um abraço Isso é amor, isso é amor Tu não me rechazas Me mostras tu gracia Me abres tus braços E me das de tu amor de gratis Isso é gracia Isso é amor Isso é amor Isso é amor Suficiente para mim Suficiente para mim Eu não me rechazas Eu não me rechazas